Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô aqui hoje, pessoal, com 1.600 dólares. E hoje a gente dá o nosso objetivo aqui é tirar aqui 500 dólares em skins pra tá comprando brinde pra vocês, cara. Vamos ver. Tem uma nova caixinha aqui de um tal de Seika. Não sei se é youtuber, se é caixinha padrão. Cara, tem as novas caixinhas de hipermeninga que eu achei insano. As novas caixas aí da Avengers semana aí. E, cara, vamos abrir Thanos. Vai, 10 caixinhas do Thanos pra começar aqui. Muita coisa interessante na caixinha do Thanos aqui. Tá bem baixo o som aqui. Vamos ver. O que vem pra gente na caixinha do Thanos? É, começamos mal. Não foi bom não. 14, 18, 9, 26, 41, 140 de 229. É, perdemos ali 80 dólares. Tirando o bônus, perdemos uns 40. Vamos abrir 5 Black Window aqui. Vamos ver. O que vem agora? Cara, Bullet Rain. 13 dólares, não. Zorlacocca, 5. Cara, Motogloves. Transporte. Vamos ver. 140, 167. Cara, interessante. 124. Skill Widger. Vamos abrir 5, velho. Quantas agora? Agora... Assim, move, fade. 150, gastamos 170. Tá, que foi quase Profit. Vai, mais 4. Adivinha pra gente aqui uma Medusa, né, cara? Olha. Isso é insano, né? O Niteid também não seria ruim, não, cara. Dark Water, 60 dólares, né? Hum, 103. Gastamos... Não, não tá dando bom. Cara, vai, vai. 10 dela. Quando você abre 10, sempre dá ruim, cara. Pode vir um Glock Fade aí, né, mano? Nossa, deu muito ruim, cara. Nossa Senhora. Cara, nossa, perdemos 300 dólares. Que isso, velho. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mano, vamos abrir... Bitcoin, vai. Bitcoin tá 100 dólares. 5 Bitcoin. Só foi. Não querem nem ver, mano. Vem aqui pra gente, ó. Essa Talon aqui. Essa Paracord aqui. Só vai. Só vai. 100 dólares. Nunca decepcionou. Bora, 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 bora. Deu ruim. 10, 60, 150. É, tomamos prejuízo. Tá bom, com bônus. Não, a gente tomou prejuízo até sem o bônus, cara. Faz o seguinte, cara. Fazer o Upgrade, vai. Upgrade aqui. Operação. Tem Operação? Tem Operação, ó. Operação Nucky aí. Fazer o primeiro aumento de 60 pra 200, vai. 60 pra... 150, vai. Essa Shadow aqui, velho. Bora lá. Shadowzinha, 29%. Para, para. Ai, F. F. Vamos fazer em modo rápido, vai. Não gosto de emoção assim, não. 49. 30. Pra 140. 40, bora. 13%. 1. 10. 130, vai. 5%. F. 49. 140. Nossa, estamos com o azar, não. Calma aí, calma aí, velho. Calma aí que a gente está com o azar. Vamos respirar. Vamos fazer o seguinte, vender tudo. 680. Temos que recuperar no Upgrade, vai. Bora lá. Agora não vai dar rápido, não. Cara, precisamos de faca de 250 dólares. Vamos ver o que tem aqui. Até 500 dólares, 550 dólares. Vamos ver. Cara. Cara, Blaze é interessante. Tiger Tooth. Marble Fade. Vamos ver alguma coisa de 100 dólares aqui. Vamos tentar começar leve, começar devagar. Sem muita afobação. Hutzman Classic. Sem muita afobação, cara. Flipzinha. Classic. Bowie. O que vem? Vamos ver. O que dá para vir, cara? Cara, vamos começar assim. Uma Urso. Uma Urso, vai. Sem muita afobação. Vamos ver a Urso. Mais barata que tiver aqui. Só para jogar o azar fora. Ursos. Caraca, o Urso está caro. Não tem nenhum baratinho aqui, não. Essa Urso Sknipe aqui. Bora lá. Vamos. Cadê? Coins. 48. Vai, 32%. Bora, bora, bora. Vai, vim, vai, vim, vai, vim. Vai, vim, vai, vim, vai. Aí está de brincadeira, né, mano? Veio. Beleza. Pegamos a Ursos. Beleza. Pegamos a Ursos. Certo. Vamos tentar agora aqui, cara. Vamos tentar aqui. Agora é 200 dólares. É 250 dólares. Vamos ver. 270 aqui, que a gente consegue ver melhor. Cara, a gente pode tentar aqui uma... O que tem de bom aqui, irmão? Mano, uma Boy Fade interessante, caramba. Vamos tentar uma Tiger Tooth, vai. 250. Arriscado para caralho, vai. 125 dólares. Bora, bora. Vem para nós. Vem para nós. Não veio. Parar aqui, ó. Vai, vim agora. Agora vem. Eu confio, eu confio que agora vem. Agora veio. Veio, GG. Não. Ziquei. Ah, ziquei, mano. Bora, mano. Vem, vem, vem. Please, 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 please. Agora é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Foi, velho. Guys. A gente precisa de mais uma skin. Mais uma skin a gente precisa de... Quantos que temos? Cara, a gente precisa de mais uma skin de 200, cara. Mais uma skin de 200. Vamos ver, velho. Temos duas chances, provavelmente, tá? Vamos ver aqui. O que que dá para pegar, mano? Cara, vamos de... Shadowfade. Vamos, vai. Shadowfade, vai. Shadowfade, só vamos, só vamos. Vai, eu confio, vai vir. Vai vir, eu confio. Eu confio que vai vir de primeira, de primeira, de primeira. Já veio, já veio. Já veio, boa, caralho. Tá, mano. Vamos tentar pegar mais uma agora de 250. Bora lá. Não, vamos tentar pegar duas de 100, vai. Vamos ver se a gente tem sorte. Duas de 100. Vamos tentar pegar... Deixa eu ver... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Essa classic aqui. Só vai, 33%. Vai vir, vai vir, vai vir. E veio... Veio, boa. Cara, dá para a gente tentar mais uma. Mais uma de 100. Vamos tentar essa flip aqui, bora. Eita, 0,70. Já passou? Se vem, cara, sem querer. Olha, quase, hein. Jogamos azar fora. Agora vem. Agora vem, certeza. 33, já. E veio. Não, ziquei. Hum, ziquei. Tá falando da hora, hein. 31, vai. Agora vem, agora vem. Não veio. Cara, temos aqui no inventário... 641, cara. Vamos ver como está o preço dela. Já volto. Seguinte, pessoal. Conseguimos aqui, ó. Cara, tirei essa luva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirei essa luva. Tirei essa faca. E tirei essa faca aqui, velho. Tirei duas facas e uma luva. Vou colocar para vender já essa daqui. Vou colocar essa daqui também. E já coloquei para vender uma aqui de 1.500 reais. E seguinte, cara. Isso daqui vai tudo virar brinde para vocês, tá? Vai ser aqui quase 3 mil reais de brinde aí. A primeira parte ainda vai ter mais. Vou tirar mais. E vou começar a comprar aí brindes especiais. Comprar também outras... Tem que tirar mais faca também de brinde para vocês. Estamos colocando os brindes em dia aí. Então esses 3 mil reais que eu tirei aqui agora vai virar brinde. E vai ter mais coisa ainda que eu vou tirar que vai virar brinde também. Fora os brindes de Pix, beleza? Estamos ajeitando aí. Então vou vender hoje. Vou comprar daqui 7 dias. Vai estar liberado. Então dia 17 para dia 18 ali vai estar liberado aí. Mais uma remessa de brinde para vocês, beleza? Hoje eu devo enviar alguns Pix aí. Fica de olho aí. Então é isso. Fica de olho. Vai sair muito vídeo no canal. É nóis. Valeu.